Música Venho aí com mais uma caranguinha Uma joia, Volvo XC90 3.2 AWD Motor 3.2 V6 238 cavalos Câmbio automático de 6 marchas Um dos carros mais seguros do mundo, né? É uma tecnologia embarcada bem legal Sistema de segurança muito bom Um carro sueco, né? A Volvo é sueca Um carro bem completo, né? Bancos elétricos com memória Vidros elétricos, retrovisores elétricos Essa é a versão XC90 Sete lugares, né? Ar-condicionado digital Dual Zona A partir de uma coisa que eu falo É show nada Retrovisores rebatíveis Você regula a faixa de farol Aqui você trava os vidros para as crianças Sensor de estacionamento Aqui ela está avisando que está na hora de fazer a revisão dela, né? Está com 100 mil quilômetros Está acusando aí a revisão Um carro muito confortável Muito rápido Essa é uma versão com teto solar, né? Essa aqui ela é a versão com teto Vou mostrar aqui a fedeira de trás para vocês Eu tenho um sistema de DVD original Bem confortável Dutos de ar-condicionado para a traseira A coluna, né? Vou ligar o DVD Aqui está sem disco, né? Você pode plugar ali Tem a fiação, né? Você consegue ligar A áudio e vídeo Aqui está com Um CDzinho aqui dentro Aqui atrás São os outros Os bancos, né? Também bem espaçosos Você consegue fechar por Porta-tracos, né? Cinto de três pontos para todo mundo Aqui você tem a Regulagem do aparelho de DVD, né? Na coluna Para quem está atrás Consegue Aumentar volume Trocar disco, etc, né? A boa bela de uma nave Esse aqui Porta-maras Bem espaçosa, né? Você consegue baixar a traseira Para pôr bagagem Aqui embaixo fica As partes de Fechar aqui, né? Se consegue pôr bagagem Aqui embaixo fica O step dela, né? Tomadinha 12 volts Os ganchos de Amar a bagagem Porta-copos na traseira O carro aí, gente Avaliado na faixa de 50 mil reais Super confortável Robusto Completo, né? Seu principal Uma bela de uma caranga O sistema de som dela Também é muito legal Tem um tufo, né? Bem bacana E é isso aí, gente Essa é a Volvo 2011 Ah, antes Deixa eu mostrar Para vocês ali A parte do motor Desligar aqui, ó Vou abrir aqui o capu Aí, gente Isso aqui é o motor 3.2 V6 Eu quero só Rolão Pai Pai Também Vamos lá Pai 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 Earlier Por ho Pai 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 Obrigado.